Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar espaguete arrabiata Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Nathalie e hoje a gente vai fazer mais um clássico da culinária italiana O morarrabiata é um molho muito especial, super saboroso Ele vai pimenta, então traz uma picância, vai bastante alho Então ele é bem perfumado, bem saboroso, muito delicioso Aqui em casa é um dos preferidos, sem dúvida E mesmo quem não curte pimenta, curte esse molho porque ele é especial E no final eu vou finalizar ele aqui do jeito que, cara, fica imperdível Então se liga que você vai curtir Bom, pra começar a gente já vai preparar aqui o molho É super rápido, eu já tô com a minha água fervendo também Pra gente cozinhar a massa, como eu tô com uma massa fresca vai ser bem rápido Mas eu vou começar com o molho pra gente deixar ele dando uma apuradinha E aí depois a gente cozinha a massa Eu vou utilizar aqui uma massa fresca, eu já tô com a massa pronta Vou só cortar pra espaguete mesmo E a receita original do arrabiata na realidade é feita com o rigatone, né? Porque ele tem aquelas ranhuras que ajudam a prender o molho Mas você faz com a massa que você preferir E claro, você pode usar uma massa seca aí da sua preferência Que vai ficar delicioso O que manda mesmo é o sabor do molho, que é incrível Pra começar eu vou colocar o azeite aqui na minha frigideira E aí eu vou dar uma douradinha no alho Então eu cortei o meu alho assim, em lâminas Ele fica mais gostoso, ele não fica tão forte Quando você espremer ele Mas ele fica muito saboroso, muito perfumado E eu vou utilizar também a pimenta caladresa Que é essa pimenta seca aqui E aí você pode usar tanto a pimenta seca Como se você preferir, você pode usar uma pimenta fresca também Que fica delicioso Vai ficar mais picante ainda se você utilizar a pimenta fresca Então você decide, usa a pimenta que você tiver aí na sua casa E o grau de picância também depende do seu gosto, né? É legal que ele tenha pimenta e seja picante Porque essa é a característica principal do molho Mas não precisa exagerar caso você não seja um amante de pimenta Então vamos lá Bom, minha frigideira já tá quente Então vamos colocar aqui o azeite E vai bastante azeite também nessa receita É importante que tenha o azeite E a gordura faz a diferença também no sabor do molho E o alho é bastante alho também Então as quantidades estão aí embaixo na descrição É só você dar uma olhadinha aí E eu já vou colocar também a pimenta Porque a gente aquece a pimenta pra ir liberando o sabor Vamos abaixar o fogo pra não queimar esse alho A gente quer só que ele dore, né? Levemente Bom, meu alho já tá douradinho Já tá perfumado aqui o ambiente Delicioso Eu vou adicionar agora a minha passata E aí você pode utilizar uma passata Ou você pode utilizar o tomate pelado também Que fica perfeito É um molho liso Não é um molho rústico Então você pode bater o teu tomate pelado Caso você vá usar Mas se você quiser usar também Com pedaços de tomate Você pode usar A receita é tua E você faz do jeito que você achar mais gostoso Cara, o sabor desse molho é impressionante Eu já tô aqui sentindo esse cheiro maravilhoso Do alho, com o tomate, com a pimenta O azeite Cara, é incrível É delicioso Bom, o que eu vou fazer agora aqui É abaixar o fogo Vou temperar com um pouquinho de sal E vou deixar Dar uma fervidinha aqui Por uns 10 minutinhos Pra gente finalizar Enquanto isso A gente já vai aqui cortar Nossa massa pra espaguete E vai levar ela pra cozinhar Bom, tirei meu molho Coloquei aqui a minha água Tá fervendo Tá quase lá Já tá salgada E eu vou cortar aqui a minha massa Eu tô utilizando uma massa Como eu falei pra vocês Massa fresca Vou cortar pra espaguete Essa massa aqui eu fiz com farinha tipo 1 mesmo Um ovo pra 100 gramas A massa tradicional Que vocês já viram aí Cansaram de ver já aí no canal Caso você nunca tenha feito massa fresca Ou você queira ver a receita da massa fresca Vou deixar um card aqui em cima Pra você ir lá dar uma olhada E eu abri ela na abertura 6a Isso não é uma numeração fixa Porque tudo depende da temperatura Hoje tá um dia frio Então tá um dia que é mais fácil da gente fazer massa Então eu vou cortar o espaguete Eu não posso abrir ele muito fino Porque se não a hora que eu passar aqui no cortador Não vai ficar redondinho Então como eu quero redondinho A gente abre a massa um pouquinho mais grossa E aí corta pra espaguete Porque se eu deixar fininho Vai ficar um cabelinho de anjo E não um espaguete Então vamos lá Vou colocar aqui e vou passar no cortador Eu deixei também a minha massa secando um pouco É importante que você deixe secando um pouco A tua massa pra você cortar Senão ela vai acabar grudando toda E aí você não vai conseguir fazer um espaguete Então a gente cortou aqui pra espaguete Mas mesmo com a massa mais grossa Não ficou um espaguete grosso Vocês estão vendo? É um espaguete numa espessura legal Então é isso aí Vamos finalizar aqui Minha água já tá fervendo Então eu vou adicionar aqui direto a minha massa E a gente vai cozinhar rapidinho por 3 minutos Depois a gente joga no molho e vai finalizar Coloquei a minha massa Vou dar uma mexida Sempre importante você mexer a massa logo no início do cozimento Isso serve pra massa fresca, pra massa seca Porque assim você garante que a massa não vai grudar Bom, minha massa tá pronta Já tá al dente, né? Tá bem al dente Então eu vou tirar ela por aqui do lado Só pra gente finalizar o nosso molho O molho eu já deixei também Ele dando aquela apurada Então ele tá perfeito E é uma passata Então a passata ela também não tem acidez nenhuma Tá? Já pronta Então aqui o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o pulo do gato Que fica delicioso Essa é a realidade Então que nem a gente faz no alfredo No catipefe A gente vai fazer uma mantecatura aqui com o queijo O queijo utilizado pra você preparar o arrabiata É o queijo pecorino Mas você pode usar o queijo parmesão Eu tô usando aqui o queijo parmesão Fica delicioso Então eu vou adicionar um pouco do queijo aqui nesse molho de tomate E aí a gente vai jogar a massa e vai finalizar E isso dá um sabor incrível Se você não quiser fazer assim, tudo bem Você finaliza teu molho e joga o parmesão em cima só Também fica perfeito Mas dessa forma assim Dá um sabor incrível Mas aqui da mesma forma Aqui no catipepe e no alfredo Você não pode estar com a panela muito quente Nem com o molho muito quente Senão acontece aquele processo Do queijo não misturar no molho, né? E ficar com grumos aqui A gente não quer isso Então a minha panela não está muito quente Eu já vou adicionar um pouquinho aqui do parmesão Então vamos dar uma misturada A gente já adiciona a massa Um pouco da água do cozimento E dá aquela finalizada E quando você for ralar o queijo Lembra sempre de ralar no menor ralo Deixar ele bem fininho Pra facilitar na hora de você Colocar ele no molho E fazer com que o molho absorva e derreta, né? De uma forma uniforme Então vamos dar aquela misturada aqui Cara Isso faz uma diferença no molho Façam aí Vocês vão ver que delícia que fica Então Já deu aquela misturada Vamos jogar aqui agora a massa Um pouquinho da água do cozimento E finalizar Vamos adicionar aqui Meia concha da água do cozimento Se precisar mais A gente adiciona Vamos dar uma misturadinha aqui Aquele processo de você dar essa misturada Pra envolver bem a massa no molho Pro queijo entrar também no molho Olha que coisa incrível Que coisa maravilhosa essa massa É um molho simples, fácil Rápido E cara Delicioso Já era, pessoal Tá pronto Deu uma sujadinha Acontece Faz parte do show Fala aí Olha que massa deliciosa O molho tá todo envolto Na massa Cara Isso aqui tá sensacional Vamos servir E vamos experimentar Então Já falei pra vocês várias vezes A forma mais fácil de você fazer um ninho É Com um garfo E uma concha Vamos finalizar com mais um parmesão em cima E uma pimentinha Só pra dar aquela decorada E tá pronto O nosso espaguete arrabiata delicioso Cara Você não tem ideia Do cheiro maravilhoso Essa massa é incrível Cara O sabor Eu já vou falar Hum Cara É perfeito Que explode na boca Assim Sabe A pimenta Com o alho Molho de tomate O queijo É muito saboroso Muito delicioso E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais essa receita aqui no canal Não esquece de deixar seu like Se inscreve aí Se você não é inscrito Porque aqui a gente só tem receita gostosa E a gente se vê no próximo vídeo Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E a gente se vê no próximo vídeo